Saudações à primavera, o verde se apressa, os botões desabrocham, os galhos se revigoram, as borboletas festejam, as flores trazem inigualáveis odores. Chega, pois, a estação primaveril, a estação da beleza, da fascinação, da emoção. Viva a primavera, viva a primavera, viva a estação das flores, traga consigo para nós, mais amores. Trago esta luz, para te dar, trago esta luz, para te dar, trago esta luz. Primavera Eclode o budão, nasce uma flor, renova-se a folha, refaz-se o verde, desperta o alviçareiro, estampa o belo. O imensurável manto protege-a no meio do solo. É primavera, festa sem acordes, sem pares, sem escárnio, sem preconceito, sem retribuição, sem maledicência. Festa do amor e da singeleza, do sublime e do espontâneo, da vida pela vida. Apoteose da natureza, para consigo mesma. Manifestação irrefutável do onipotente, razão da continuidade da espécie. Construção irretocável do grande arquiteto. Eu preciso me alimentar do néctar, para matar o agro que tortura meu interior. Eu preciso embeber toda a seiva, para dar vida a minha própria vida. Eu preciso aspirar o efluio da flor, para moderar minha exacerbada ambição. Eu preciso conquistar a candura da árvore, para, de vez, humanizar a razão. Eu preciso conquistar a paz do bosque, para definitivamente reconciliar-me com Deus. Eu preciso conquistar a esperança do verde, para, assim, poder atingir o monte sagrado de meus ideais. Eu preciso aspirar a uma eterna primavera, para todos os sonhos, para todos os sonhadores, e, especialmente, para todos os homens do universo. Este é Luiz Alves dos Santos Filhos, Luizinho da Rua do Bandeira. O camponho, o cantor, o compositor, o pensador, o poeta, o escritor, o poêmio inveterado, Amante da natureza e de todo o universo. Quando eu abri a janela, o dia estava tão lindo, No outro quintal, meu vizinho sorrindo, Lembrei do meu sonho, do sonho que eu tive. 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 Do sonho que eu tive.